My Precious, My Precious, My Precious... Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal The Glue E hoje, ó, tem especial O Senhor dos Anéis Lords of the Rings Depois da vinheta Então, vamos lá! É isso aí, sejam bem-vindos, pessoal! Eu sou o Igor Arenque e hoje tem vídeo especial! Tem vídeo especial! Já são 18 horas, então, hoje é sexta-feira, tem vídeo aqui no canal do Glue Toda sexta-feira, 18 horas, em ponto, eu estou aqui, tá bom? E hoje, mais um vídeo mega especial, porque eu vou mostrar pra vocês a minha coleção do filme Senhor dos Anéis Tem VHS, tem DVD, tem Blu-ray, tem Revista 7 Revista, oh, saudosa Revista 7 É isso aí, galera! Mas antes disso, ó, confere aí se você já está inscrito no canal Se você ainda não é inscrito, considere fazer sua inscrição Ativa o sininho, ativa o sininho pra receber notificação de novos vídeos Toda sexta-feira, às 18 horas, tá bom? Já deixa aí nos comentários qual é o seu filme preferido da trilogia Senhor dos Anéis E eu vou mostrar também a coleção do Hobbit, hein? Porque é o mesmo universo, né? Então eu vou mostrar tudo junto ali também Deixe o seu like, deixe o seu comentário, compartilhe com os amigos E também siga o canal do Glue lá no Instagram Diariamente eu posto fotos da minha coleção pra vocês Chega de enrolação Com vocês o vídeo de O Senhor dos Anéis Bom, pessoal, vamos lá então, né? Vamos começar aqui a apresentar a coleção do Senhor dos Anéis E vamos começar pelo VHS, é lógico Vamos aqui então, ó Eu só tenho o primeiro VHS, né? Tá aqui, vencedor de quatro Oscars De 2001, Senhor dos Anéis, a Sociedade do Anel Melhor fotografia, melhor efeitos visuais Melhor maquiagem e melhor trilha sonora original Olha aí esse VHS duplo Que bonito, né? Deixa eu aproximar aqui da câmera No detalhe pra vocês darem uma olhada Essa fita aqui é legendada Eu estou atrás das demais, mas confesso que é difícil conseguir É muito difícil conseguir essas fitas aqui Ainda mais em boas condições Essa aqui eu dei sorte E consegui por um preço camarada e em boas condições também Mas, né? A eterna caça aí do colecionador continua Vamos abrir aqui pra que vocês possam dar uma olhadinha na fita Não tem nada especial Não tem nenhum selinho especial aqui, ó Vídeo... 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 Vídeo locadora Esse é o nome da locadora Vídeo, vídeo locadora Muito bem Não viola este lacre Tá aqui Não tem mofo nenhum Tá novinha E é isso aí Guarda desse lado Essa fita aqui também é igualzinha, né? Uma cor aí meio marrom, né? Ferrugem Enfim Não tem muito o que ver aqui Ela fica nessa caixinha grande, assim Nessa caixinha dupla E é isso, galera Aqui a lombadinha E esse é o VHS do Senhor dos Anéis Eu lembro que assisti no cinema Foi sensacional Foi muito bom mesmo E aí depois eu consegui, né? Eu comprei Ou melhor, ganhei do meu pai O DVD Na época dos DVDs E esse aqui é uma edição linda Eu nem sabia o que significava Mas esse aqui é um É um Digipec, né? Com a mesma capa, né? Como vocês podem ver A mesma capinha aí do VHS E olha que bonito, hein? Esse aqui é lindão Eu tinha os outros DVDs Mas acabei me desfazendo Vejam só, né? Ai, ai, ai Colecionador sofre Mas eu, enfim Não tô correndo atrás Desses DVDs Porque são DVDs simples E a única edição Que foi feita aí No capricho Foi essa aqui Podia ser outra arte Aqui dentro, né? Eles ficam repetindo Ah, meu Deus do céu É isso É uma história Velha, antiga Isso, né? Mas olha só Que lindeza Caso você ainda não conheça Essa versão aqui Dessa edição Olha aí Que coisa linda Este Digipec De O Senhor dos Anais The Lord of the Rings Sensacional, hein? Que coisa linda, galera Vamos tirar aqui o DVD Pra que vocês possam ver A parte de trás Bom, esse aqui é o disquinho Muito bom Vamos apoiar aqui E já vamos tirar o outro também Pra que vocês possam dar uma olhada Olha aí Que coisa linda, hein? Sensacional O Senhor dos Anéis Vamos colocar aqui também Com todo cuidado E aí eu mostro pra vocês Olha que lindo, gente É um Digipec sensacional Ah, eu quero mais Digipec Viu, galera? Lancem Digipecs aí Porque Realmente fica muito bonito Fica uma apresentação Formidável Pra nós, colecionadores Olha aí a parte de trás Que ainda não tinha mostrado Sensacional Então esse aqui é o DVD Comprei na Americanas Americanas, hein? Quem diria Enfim Não tem mais DVD Não tem mais nada Lá pra comprar É isso aí Esse é o DVD É o Digipec De O Senhor dos Anéis Versão widescreen Sensacional, galera E... Bom Depois do DVD Aí sim Começamos a colecionar O Blu-ray Vamos mostrar esse aqui Primeiro, né? Indo na ordem aqui De compra Temos essa edição aqui A trilogia, né? O Senhor dos Anéis Essa caixinha marota aqui Vamos ver aqui A parte de trás E esse panfletinho aqui Enfim Cópia digital Barará Aqui temos as lombadinhas De todos os filmes E vamos abrir Pra que vocês possam ver Caso não conheçam, né? Essa edição também Vou deixar aqui no fundo E vamos lá Será que tá na ordem? Não Não está na ordem E vamos lá Aqui, ó O Senhor dos Anéis Sempre a mesma capa Esse aqui Que é o filme de 2001 Tá aqui É a mesma arte Lá da bolacha Do DVD Algumas informações especiais Aqui nesse Nesse disco Né? Nessa versão Muito bem Depois nós tivemos O que? As Duas Torres Que é o Senhor dos Anéis As Duas Torres De 2002 Eu lembro que é Esse filme aqui Foi lançado Tudo na sequência, né? 2001, 2002 As Duas Torres E 2003 O Retorno do Rei Vamos ver a arte interna Tá aqui Muito bem E aí O Retorno do Rei 2003 Tá aqui O Senhor dos Anéis Eu lembro que eu assisti Esse filme no cinema E... Cara Tava chovendo Uma mega chuva lá fora Só que No cinema, né? No filme também Tava passando Uma cena de chuva E aí a gente achava Que era Que era do filme, né? Até que uma hora lá A cena de chuva do filme Parou E aí ficou o barulho O barulho lá de fora, né? Da rua O barulho externo E aí sim Nós percebemos Que estava chovendo De verdade Inclusive Chegou a faltar luz Chegou a faltar luz No cinema Comenta aí embaixo Se alguma vez Você foi ao cinema E ficou faltando luz Mas coisa de Dois minutos Nem isso O gerador Começou a funcionar lá E voltou O filme Normalmente Muito bem Visto aí Agora tem essa edição Mega especial Essa edição aqui Mega especial Do Senhor dos Anéis Que eu curto muito Olha aí Lords of the Rings The Motion Picture Trilogy Extended Edition Sensacional, hein? Que coisa linda, hein, gente? Olha É mega caprichado Isso aqui, hein? Olha assim Essa lombadinha E tem legendas Em português Aqui, hein, galera? Tem legendas Em português Nessa versão Olha aí Que coisa linda Parece até que é 4K Porque Vou mostrar pra vocês Porque a capinha Aqui é tudo preta Olha aí Que coisa linda, né? Internamente Ali não tem arte E... Como se fizesse diferença, né? O pessoal coloca A arte interna Hoje tudo bem, né? Fica um acabamento melhor Mas, enfim Não dá pra ver Ai, ai Vamos lá Senhor dos Anéis Aqui, o primeiro filme Olha aí Que sensacional Que coisa linda, né? Que edição Mega caprichada De luxo mesmo E vamos ver Quantos discos tem aqui Tem uma porrada de discos Olha só E tudo Legendado em português Obviamente Tanto o filme O áudio Eu já não me recordo Deve ter também Acho que tem o áudio Em português também Mas a legenda Com certeza E, inclusive Nos DVDs aqui De extras Também temos os As legendas, né? Vamos ver Esse livretinho aqui Esse panfletinho Que vem aqui Com algumas informações, né? E tudo mais Muita coisa aqui Legal pra você Analisar Pra você poder ver Sensacional E é isso aí Cada Blu-ray Desse aqui Olha essa arte Tem um Livretinho desse aqui Muito bem Vamos colocar aqui Deixar ele na ordem Depois temos Duas torres Olha aí Que coisa linda, hein? Minha nossa É muito bacana E eu vi que lançaram Aí recentemente O 4K Meu Deus Esse filme em 4K Deve ser uma coisa Incrível Eu não sei Eu não sei Como tem gente Que não gosta Ah, Ticacá Vocês sabem De quem eu tô falando Coloquem aí Embaixo nos comentários Muito bem Muito bem Como pode Ter gente que não gosta Dessa obra-prima Não gosta Não gosta Mas tem todas as edições Também Deixa eu falar Uma coisa Um abraço Aí pro PC Enfim Tá aqui Eu não aguento Olha aí Que legal Muito bom, né gente? Olha Confesso que ainda não Assisti No outro dia Eu até coloquei aqui Pra conferir Realmente Se tinha as legendas Pra não falar besteira Aqui pra vocês E comecei a assistir Alguma coisa dos extras É sensacional É muita coisa É muito material Pra assistir aqui Nessa edição Que foi lançada Importada, né? Mas eu consegui Aí um tempo atrás Eu consegui adquirir E olha quantos discos Tem aqui, minha gente É muita coisa É um material Mega extenso Eu não sei Nem se tem alguma coisa Diferente Nessas edições Em 4K Que tá saindo Lá fora Bom, não sei Sinceramente Eu não sei Se ele é só Remasterizado em 4K Ou se de fato Tem algum material Diferente, né? Mas Que também é muito bonito Os steelbooks Nossa É coisa linda Assim Realmente Dá vontade De comprar Mas Eu tô satisfeito Não vou comprar não Vou ficar com essas edições Aqui Mega caprichadas Que está muito bom Olha aqui o detalhe Né? É azulado Esse aqui É um pouquinho Um tom vermelho E esse aqui É um tom verde Sensacional Realmente Um trabalho Tráfico Aqui Que Eu tenho que dar Os parabéns Para o pessoal Que fez isso aqui Viu? Vamos guardando Essa caixinha E deixa eu pegar ali Que eu acabei esquecendo Poxa Tem outra edição Mega caprichada Deixa eu pegar ali Eu já volto Duas horas depois Vejam só O que eu tenho Aqui Olha que coisa Mais linda Tão cheia De graça O Senhor dos Anéis Isso aqui é o DVD Mas que edição Hein galera Que edição Fantástica Fantástica Esse box Aqui Olha Coisa linda O que tem aqui embaixo Logo da Warner Da New Line Cinema E olha isso aqui Parece até que são Os livros Parece até que são Os livros Sensacional Que coisa Maravilhosa Deixa eu colocar Aqui na lateral E olha só Isso aqui Gente do céu É uma coisa Muito bonita Olha E é tudo em português Esse aqui Foi lançado no Brasil Sensacional Senhor dos Anéis Edição especial DVD Versão estendida Vamos abrir Vamos abrir É um box Dentro do box Galera Vocês não estão Entendendo O que significa Isso aqui É uma coisa Linda 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 Olha aí Que coisa Bem feita Puxa vida Pena que a gente Não tem mais Material lançado Nesse formato Bom Já não tem Nem material lançado No formato Simples Imagina então Nesse formato Aqui Mas realmente É uma coisa Incrível O que fizeram Com essa edição Coisa linda mesmo No capricho Vamos lá Vamos tirar os discos Aqui Pra que vocês Possam Conferir Né Ah Um por um Eu vou tirar Aqui Esse aqui É só em DVD São No geral É o mesmo Material Ali que Dos extras Do Blu-ray Mas De uma forma Até Apresentável Né Uma apresentação Muito 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 Mais bonita Muito Mais Caprichada Muito Bem Vamos Colocar os discos De volta Aqui Sociedade Do Anel Os apêndices Né Como eles Chamam Tá aqui Esse barulhinho Aí do encaixe Versão Estendida E Versão Especial Versão Estendida Aqui Temos Uma Versão Daquele Panfleto Lá Né Com Papel Uma Gramatura Um pouco Melhor É Um acabamento Melhor Né Mas É a mesma Coisa Só que A diferença É que Aqui Está em Português Como vocês Podem Ver É o Mesmo Material E Só que Aqui Está em Português Muito Mais Bonito Olha aqui O Panfletinho Né As informações Técnicas E tudo Mas Realmente Olha que Saudade Dessa Época Aqui Vamos lá Vamos guardando Porque ainda Tem muita Coisa Para mostrar Para vocês Galera Deixa eu Dobrar Aqui Olha aqui A parte De trás E é Isso Vamos lá Esse Aqui É a Sociedade Do Anel Vamos Para As Duas Torres Olha aí Caixinha Vermelhinha Olha só O detalhe Em dourado Aqui Hot Stamp Na Lombada Também Parte De trás Uma Imitação De couro Sensacional Olha Uma das Edições Mais Caprichadas Uma das Coleções Mais Caprichadas Que eu Tenho Aqui Na Minha Coleção Realmente Realmente Muito 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 Bonito Vejam Só Eu não Preciso Falar Muito Vocês Estão Vendo Olha aí Que coisa Linda Galera Sensacional Muito Muito Bom Muito Bom É isso Aí Vamos Tirar Vamos Tirar Aqui Os DVDs Para Que Vocês Possam Ver A Arte Interna Isso Isso Sim É Arte Geralmente O pessoal Coloca Uma Fotografia Do Filme Lá E Todo mundo Chama De Arte Se Não Foi Tratado Não Tem Uma Manipulação Ali Então Não É Arte É Só Uma Foto E Esse Aqui É Arte Esse Aqui Foi Feito A Mão Ou Não Mesmo Que Não Seja Que Tenha Sido Feito No Computador Mas Teve Um Trabalho De Design Tudo Mais Vamos Ver O Livretinho Aqui O Panfletinho Segue Aí O Mesmo Modelo Que O Primeiro Né Da Sociedade Do Anel A Mesma Coisa Lá Que O Blu Ray A Versão Estendida E Foi Lançado Na Gringa Porém Aqui Tudo Em Português Tudo Bonitinho Como Manda O Figurino E Vamos Colocar De Os Apendis Esses Aqui São DVDs Disco 3 Todos Eles Vêm Com 4 Discos Aqui E Vamos Para O Primeiro Disco Muito Bem Fechando Tudo Direitinho Opa Fechei Errado E Tá Aqui Coisa Linda Coisa Linda Esse Aqui É Raro Até Viu Você Até Encontra Mas A Galera Mete A Faca E Por Último Aqui O Senhor Dos Anéis O Retorno Do Rei O Do Azul Lindão Também Vejam Só Olha A parte De Trás Realmente Galera Olha Não Tem O que Dizer Impecável E Vamos Lá Vamos A Ver Para Mostrar Aqui Para Vocês Olha Aqui Essa Arte Que Linda Minha Nossa Senhora Olha Só O Retorno Do Rei Que Coisa Fantástica Realmente É De Cair o Queixo Olha Só Toda vez que eu olho Isso aqui Eu fico encantado Porque Não existe mais Infelizmente Não fazem Mais Edições Assim É Difícil Lançarem Alguma Edição Com Todo Esse Capricho E Assim Só É Lançado Lá Fora Também Aqui No Brasil Não Temos Mais Isso Olha Só Aqui As Artes Internas Do Digipec Eu curto Muito Digipec Viu Curto Demais É Uma Embalagem Sensacional Muito Bonita Agrega Demais Soma Demais Na Condicionador Sabe Do Que Estou Falando Olha Que Bonito Tu Ida Em Português Legal E É Isso Mostrar Um Pouquinho Mais De Detalhe Pronto Vamos Guardando Vamos Guardando Porque Acho Que Chegamos Aqui Na Metade Do Vídeo Tem Muita Coisa Deixa Eu Mostrar O Disco Tem Muita Coisa Ainda Para Vocês Verem Eu Estava Ansioso Estava Ansioso Para Poder Gravar Esse Vídeo Tanto É Que Eu Estou Batendo Aqui Na Câmera Toda Hora Me Perdoem Mas Quem Curte O Senhor Dos Anéis Vai Deixar Um Like Aí Nesse Vídeo Se Inscreve No Canal Para Não Perder Nenhum Vídeo Aqui Do Canal Do Iglu Vamos Guardando Porque Agora Eu Vou Mostrar O Que Para Vocês Vamos Então De Trilha Sonora Trilha Sonora Deixou Guardar Primeiro Aqui Olha Que Coisa Linda Fica Aqui Na Minha Prateleira Todo Mundo Que Vê Isso Aqui Pensa Que São Os Livros Galera Pensa Que É O Livro Vamos Lá Então Vou Pegar Aqui Deixar Deixar Aqui E Vou Pegar Os CDs Trilha Sonora Vamos Lá Lord Of The Rings The Fellowship Of The Ring Sociedade Do Anel Esse Aqui É O Primeiro CD Muito Bonito Curto Demais As Músicas Dão Uma Paz Da Enia Olha Aqui Arte Interna Temos Um Mapa E Esse Aqui É A Arte Da Bolacha Vou Tirar Aqui O Livre Tinho Pra Vocês Verem As Fotos Que Temos Aqui Tem Que Mostrar Tudo O Canal Do Iglu Mostra Tudo Aqui Tudo No Detalhe Deixa Eu Tirar A Mão Da Frente E É Isso Aí Vamos Passando Aqui Pra Vocês Darem Uma Olhada E Quem Sabe Até Vocês Se Interessam Aí Acaba Indo Atrás Também Eu Gosto Muito De Trilha Sonora Geralmente Eu Inspirar De Aumentar A Criatividade Dá uma paz De espírito É muito bom É muito bacana Ouvir música Ainda mais Música Boa Bom Vamos Colocando Aqui Depois Nós Temos Lord Of The Rings The Two Towers Olha Aí Que Incrível Muito Bom Lombadinha Parte De Trás E Vamos Abrir É Incrível Incrível Esse Aqui Tem Uns Cards Olha Que Legal Muito Bom Muito Fera Lord Of The Rings Vamos Tirar Aqui Esse Aqui Tem Alguns Cards Vamos Ver Temos Esse Aqui Olha Que Bacana Parte De Trás Temos Mais Um Aqui E Atrás Também Tem E Temos Aqui O Smigal Que Esteve Presente No Início Do Vídeo Que Ele Encontrou Finalmente Ele Conseguiu Pegar O Anel Dele Muito Lindo Que Material Lindo Olha Só Até Nos CDs Tem Card Até Nos CDs Tem Card Coisa De Louco Isso Aqui Olha Só Essa Meu Deus Eu Vou Abrir Tudinho Para Vocês Verem Vou Passando Aqui Na Tela Para Vocês Conferirem Vocês Tem A Trilha Sonora Do Senhor Dos Anéis Vocês Curtem Trilha Sonora Comenta Embaixo Deixe Nos Comentários Que Eu Quero Saber Vamos Trocar Essa Ideia Legal Hein Por favor Se Você Ainda Não Me Segue Vai Lá No Canal Do Iglu No Instagram E curte Lá As Minhas Fotos Curte Lá O Canal Porque Tem Muita Coisa Bacana Lá E Eu Guardei Errado E Eu Fiz A O Mais Difícil Aqui Que Era Guardar Errado Eu Só Tinha Uma Tarefa Para Fazer E Eu Fiz Errado Minha Nossa Pronto Agora Tá Certo E Vamos Para O Último CD Da Trilha Sonora Da Coleção De Trilha Sonora Esse CD Aqui Tá Brigando Comigo E Finalmente Aqui The Lord Of The Return Of The King O E Foi Lançado Em 2003 Trilha Sonora Parte Da Frente E Vamos Lá Olha A Arte Do Disco Tem Uma Arte Interna Também Muito Bonita E Vamos Ver O Panfletinho Que Vem Aqui Esse Aqui Já É Mais Simples Não Tem Card Mas Tudo Bem Deveria Ter Se Vem Um Tem Que Vem Todos Eu Sou Desses Muito Bem E Vira Aqui Mais Uma Vez Gosto De Passar Assim Horizontal Muito Bom É Isso Aí Agora Eu Vou Mostrar Para Vocês Galera Essa Coleção Aqui Que Eu Tenho Essa Que Veio Quando Eu Comprei O DVD Na Americanas O Senhor Dos Anéis Vencedor De 11 Oscars Inclusive Evitar Se Você Não Assistiu Meu Vídeo Vencedores Do Oscar Vou Deixar Nos Cards Para Você Assistir Onde Eu Mostro Todos Os Filmes Vencedores Do Oscar Que Eu Tenho Na Minha Coleção E O Senhor Dos Anéis O Retorno Do Rei Está Lá E Aí Eu Comprei O DVD E Veio Junto Aqui Essa Coleção De Cartazes Do Senhor Dos Anéis Vou Mostrar Aqui Para Vocês E Se Você Também Não Viu O Vídeo De Coleção De Cartazes Eu Mostrei Toda Coleção De Cartazes Que Eu Tenho Vou Deixar Também Nos Cards Para Que Vocês Possam Ver Então Aqui Eu Vou Dar Só Uma Pincelada E Vou Deixar Aí Para Que Vocês Possam Ver Depois Desse Vídeo Corre Lá E Vai Dar Uma Olhada Na Coleção De Cartazes Aqui Do Iglu Olha Que Coisa Linda Então Eles Mandaram Esses Cartazes Aqui Para A Gente Nesse Rolo E Olha Tem Muitos Anos Isso Em Bom Foi Em Isso Aí Vamos Lá Vou Enrolar Tudo De Volta Aqui Para Guardar Deixar Muito Bem Armazenado Aqui Na Minha Coleção Pronto Já Enrolei Tudo Bonitinho Aqui Aí Solta E Vai Lá Para Dentro Muito Bem Até O Rolinho Aqui É Bonitinho Vamos Lá Vamos Continuando Ainda Tem O Livro E As Revistas Sets Aqui Para Mostrar Vou Começar Pela Revista Sets E Tá Aqui Eu Tenho Quatro Revistas Onde Eu Começo Aqui Pela Mais Recente O Hobbit E Já Já Eu Vou Mostrar Os Blu-rays Que Eu Tenho Do Filme Do Hobbit Então Tá Aqui Depois Nós Temos O Senhor Dos Anéis O Retorno Do Rei Tá Aqui Essa Revista Lindona Revista Sete Que Falta Que Faz Esse Tipo De Revista Olha Aqui Americanas Era Muito Forte Na É Vendi Até Aparelho De DVD Que Vinha 10 Títulos Warner Eu Lembro Disso Aqui Foi Quando Eu Comecei A Me Interessar De Fato Americanas Agora Guerra O Senhor Dos Anéis As Duas Torres Olha A Capa Dessa Revista Que Legal E Finalmente A Primeira A Revista Com Primeiro Filme O Senhor Dos Anéis Deixa Eu Abrir Aqui Parece Que Tem Um Cartaz Olha Só Que Legal Ou Não É É Sim É Sim Eu Estou Falando Que É Porque É Olha Só Que Coisa Linda Mas Essa Edição Que Eu Tenho Aqui Ela Tem Um Furo Ali Como Vocês Podem Ver É Sensacional Galera Deixa Ver Se A Parte De Trás Também É Não Não É Propaganda Olha Muito Bem E Vamos Olhar Aqui O Furo Que Eu Comentei Porque Senão Esse Vídeo Vai Ter Mais De Uma Hora Vamos Lá Tá Quase Terminando Agora Vou Mostrar Aqui Esse Box Dos Livros Né Aqui De J.R. R. Tolkien Muito Bem Muito Bem Aliás Me Fez Lembrar Uma Coisa Aqui Tem Mais Um Filme Para Mostrar Que Eu Vou Pegar Ali Na Coleção Já Já Ainda Não Iniciei A Leitura Porque Estou Terminando Estou Lendo Outros Livros No Momento Mas Com Certeza Isso Aqui É Prioridade Na Minha Pilha De Leitura Vamos Mostrar Aqui Rapidamente Para Vocês Sociedade Do Anel Aqui Um Livro Grande Muitas Páginas Olha Aqui A Lombadinha Deixa Eu Ver Quantas Quantas Páginas Tem Esse Livro Aqui Só Para Matar A Curiosidade De Vocês 604 Páginas Galera Deixa Eu Dar Uma Folheada Aqui Para Que Vocês Vejam Como É Internamente Não Tem Figurinha Não Tem Desenho É Muita Coisa Mesmo Para A Gente Ler Depois Nós Temos Aqui As Duas Torres Olha Que Lindo Esse Hot Stamp Aqui Também Sensacional As Duas Torres Aqui E Depois Nós Temos Obviamente O Senhor Dos Anéis Parte 3 O Retorno Do Rei Sensacional Também Essa Arte Que Fizeram Para O Livro Muito Bem Muito Bem Esse Aqui São Os Três Livros De JR Token Vamos Guardar Aqui Assim Que Eu Terminar De Ler O Livro Que Estou Lendo O Livro Do Fantasma Da Ópera Assim Que Eu Terminar Eu Vou Dar Início A Isso Aqui Bom Vamos Lá Vou Mostrar Aqui Para Vocês Encerrando Nosso Víde Tem Quem Ame Tem Quem Odeie Mas Faz Parte Do Universo Dois Discos Edição Especial O Hobbit Filmes Do Hobbit Que Foram Lançados A Partir De 2012 2012 Esse Aqui Então Foi Lançado Em 2012 Edição Dupla Como Vocês Podem Ver Eu Vou Fazer Aquela Famosa Troca Aqui Que A Gente Sempre Faz Pronto Informações Especiais E O Filme Então Esse Aqui É De 2012 Tá Aqui A Lombadinha Depois 2013 A Desolação Ou Melhor Tá Aqui A Desolação De Small Tá Aqui Sensacional Essa Arte Muito Bom Muito Bom Também É Duplo Né E Aí A Warner Aqui Faz O Favor De Seguir Aquele Padrão Do Disco Todo Preto Se Bem Que Tem Até Um Detalhe Aqui Né Mas Enfim Eu Gosto Mais Quando Tem Uma Foto Né Uma Arte E Depois Em 2014 Aí Sim A Batalha Dos Cinco Exércitos Aqui A Batalha Dos Cinco Exércitos Muito Bacana Ah Esse Aqui É Especial Porque Tem Uns Cards Galera Olha Aí Comenta Se Você Conhece Essa Edição Tem Uns Cards Aqui Vamos Abrir Aqui Para Que Vocês Possam Ver Veio Nesse Envelope Muito Marotinho Muito Bonitinho E Tem Bastante Coisa Aqui Uns Cards Muito Bem Feitos Com Senhor Dos Anéis Aí Ora Se Você É Fã Do Senhor Dos Anéis Então Você Vai Deixar O Seu Like Nesse Vídeo E Vai Se Inscrever No Canal Por Favor Muito Bom Hein Cara Assim Tem Quem Ame Tem Quem Odeie Tem Quem Diga Que Essa Trilogia Que Era Desnecessária Que Cabia Tudo Em Um Filme Só Ah Esse Dragão Aqui É Sensacional Small Mas Eu Curto Enfim Vamos Ver Depois Que Eu Ler O Livro Talvez Mude De Opinião Mas De Fato Eu Gosto Muito Eu Gosto Muito Desses Filmes Aqui Agora Começou Tudo De Novo Eu Curto Demais E Está Aqui Na Coleção Não Vendo No Impresso Num Alugo É Meu Está Aqui Muito Bem Vamos Guardando Vamos Guardando Porque Já Estamos Encaminhando Para O Final Deste Vídeo E Eu Vou Mostrar Só Mais Uma Coisinha Para Vocês Aqui Entrando Na Sua Tela Da Esquerda Para Direita Tolkien Aqui Esse Filme Aqui Faz Parte Da Coleção Também Não Posso Deixar De Mostrar Tolkien Explora Os Anos De Formação Do Renomado Autor Tolkien Ao Encontrar Amizade Coragem Motivação Entre Um Grupo De Colegas Excluídos Da Escola Seu Medida Que Amadurecem Até A Eclosão Da Primeira Guerra Mundial Que Ameaça Separar A Irmandade As Primeiras Experiências De Vida De Tolkien Mais Tarde O Inspiram A Escrever Seus Famosos Romances Da Terra Média Muito Bom Né Galera O Bônus Primeiro Olhar Cenas Excluídas Galeria Comentários Do Diretor Fiz Questão De Ler A Sinopse Toda Aqui Porque Se Você Não Conhece Dê Uma Chance Para Esse Filme Aqui Para Você Conhecer Essa História Tem Uma Arte Interna Aqui Que É Muito Legal Se Você É Fã Você Já Deve Conhecer Mas Caso Ainda Não Conheça Fica A Dica Do Final Deste Vídeo Para Vocês Assistirem A Esse Filme Aqui Tá Bom Galera Eu Vou Ficando Por Aqui E Essa Foi A Minha Coleção Do Senhor Dos Anex É Isso Pessoal Muito Bem Espero Que Vocês Tenham Gostado Do Vídeo De Hoje Da Continuação Espero Que Vocês Deixem O Like Para Mim Ajudem O Canal Do Iglu A Se Manter Aqui No Youtube Tá Bom Compartilhem Com Os Amigos Deixa O Like Se Inscreva No Canal E Comenta Embaixo Para Mim Quem Você Acha Que Tá Bom E Depois A Gente Troca Uma Ideia Siga O Canal Do Iglu Lá No Instagram Compartilha Com Os Amigos Deixe O Like Deixe O Seu Comentário Ah E Comenta Aqui Para Mim Também Que Eu Quero Saber Qual Que É O Melhor Filme Vencedor Do Oscar Na Sua Opinião Tá Bom Comenta Isso Para Mim É Muito Importante Quero Saber Deixe Aí A Sua Participação Então É Isso Aí A Gente Se Vê Semana Que Vem Às 18 Horas Com Um Novo Vídeo Para Vocês Aqui No Canal Tá Bom Forte Abraço Até Mais Tchau